Nos encontramos novamente aqui em Lima, a passar uma primeira etapa para o Equipo Peruano. Há duas competências, da Copa Panamericana e da Copa Panamericana. Que análise a vocês desta primeira etapa no Equipo? De uma maneira, em geral, foi bom. Houve um entrosamento bom entre nós, técnicos, comissão técnica e jogadores. Precisamos evoluir, crescer em nossas propostas de trabalho. Esse quarto lugar para o trabalho representou para a equipe peruana um crescimento. Houve uma evolução dos anos anteriores. É claro que não é o que nós queremos, nem que o voleibol peruano antigo tinha. Claro que, há 16 anos, o Peru não tinha uma classificação como teve agora no Panamericano. Estamos em quarto. Poderíamos ter ganho a medalha de bronze. O jogo dos Estados Unidos faltou um pouco mais de determinação. De cabeça, concentração para alcançar o resultado. Mas, de qualquer maneira, a apresentação foi muito boa. Porque passamos por etapas difíceis, uma saga complicada. O primeiro jogo, sendo o Brasil e o Peru, o Peru podia ter ganho sete, podia ter feito uma situação, mas não há problema. No outro jogo, o México foi bem. No outro jogo contra a República Dominicana, taticamente muito aplicado. E sofreu menos a equipe da República Dominicana. Porque o Peru não vencia, pelo que eu escutei, eu não tenho certeza. desde o seu papel. Mas isso é um processo que a equipe está começando a acreditar. Precisamos ter consciência e humildade para saber que essa equipe do Peru há 16 anos não conseguia. Não adianta pessoas pensarem que o Peru foi no passado e não voltou mais a ter. Vamos ter consciência e ter humildade para dar a essas meninas o apoio necessário. Precisamos de ter um apoio maior, profissional. porque todas as equipes que estão na frente do Peru são altamente profissionais, vivem do polebol. Nós não podemos pensar em fazer milagre. Está aqui um técnico profissional, o problema principal é o lado profissional de reconhecimento que isso precisa de um estímulo. Justamente, o resultado nos Panamericanos é muito emotivo para as jogadoras. Saber que podem crescer como equipe. O quanto cresceu técnicamente da maneira que você atira a jogar comigo? Cresceu bem, cresceu bem. São conscientes disso. Porque hoje a equipe precisa melhorar muito no fundamento. No fundamento. Porque nós treinamos muito pouco. Não houve tempo de adaptação ao sistema. Algumas jogadoras praticamente começaram a trabalhar já em viagem. Chegaram da Espanha, a Leila, que é uma jogadora importante, a própria levantadora. Verônica. Então, algumas da Patrícia Soto, teve problema no braço durante todo o período de treinamento aqui. E ela é matacante. Então, isso tudo foi todo trabalhado na viagem. Isso que eu quero deixar bem claro, que ninguém faz milagre. O Peru não contratou Jesus Cristo. O Peru tem que estar consciente que as coisas vão acontecer por etapas. Por momento. Porque tanto Cuba vem trabalhando intensamente, recuperou, voltou com os dois principais técnicos, Eugênio e Antônio. O Brasil vem trabalhando permanentemente, altamente profissional. O próprio Estados Unidos estava com duas equipes em preparação. A República Dominicana tem um lado profissional com muita carga de trabalho. Porto Rico, altamente profissional. Todos estão profissionais. Todos são altamente profissional. Agora vamos trabalhar o sul-americano, que nós vamos enfrentar a Venezuela, que também está com muito giro de plata. Tem muito trabalho hoje na própria Colômbia, Argentina. Então nós temos que tomar precauções. Para que a gente possa manter o nível de profissional. Eu tenho hoje alguma, além dessas, né, dez jogadores, a Milagre, um oito, parece que está para retornar. E o problema é a levantadora da Verônica. Mas eu tenho algumas que estão disputando o Campeonato do México de menores. Também tenho esperança de algumas ficarem, principalmente no processo de treinamento, para o crescimento. Não é para agora, mas para daqui a dois, três anos estarem disponíveis. Vou fazer um trabalho, estou fazendo um trabalho diferenciado, diferenciado com algumas jogadoras. Não quero falar agora, porque isso é um teste. É um teste que eu estou fazendo, para que realmente o grupo cresça. Tenho grandes esperanças de tornar essa equipe mais forte do que é a própria. Você nos falou, justamente, um grande problema para este equipo é a falta de sua armadora principal. Ayer conversávamos com Verônica, via telefónica, a Espanha, e nos comentava que está fazendo tudo o possível para quadrar o horário e poder participar entre os americanos. Sin embargo, nos treinamentos, como se vai fazendo esse problema de falta de uma nova armadora alterna? Eu vou resolver o problema. Pode ter certeza que o problema vai ser resolvido. Esses dois, pouco mais de um mês do campeonato americano. Algumas jogadoras têm compromissos com seus clubes. Se há logrado conversar com elas. Se vão ficar em Lima trabalhando juntas. Algumas terão que viajar. Como está esta situação? Pois é, mas isso tudo está sendo resolvido. O problema principal que eu enxergo, dizendo o seguinte, o Peru tem uma geração que ficou muito prejudicada aqui. A geração de meninas de 18 a 24 anos ficou isolada do mercado, que não se deu oportunidade a nenhuma de oradora nessa facetária. Então, a facetária que nós temos são meninas muito jovens ou então meninas já um pouco mais... Então, isso é que nós precisamos encontrar uma forma de juntar. Não é simples. Não é simples. Você tem aqui uma jogadora hoje, essa que foi um... Porque trabalhou, foi a única dessa geração com essa idade. Tem mais uma ou outra, tá? Mita, podemos citar, mas está em trabalho, está ainda em evolução. Não foi trabalhada recentemente. Não houve um... O trabalho que foi nesse período desceu muito até já. Não se faz uma jogadora. Nessa facetária nós não temos nenhuma jogadora. Muitas começaram a parar. Foram afastadas. Então, hoje, nós temos no plantel do Peru uma grande dificuldade. Nós temos jogadoras mais de 26, 27 anos. Tá? E não temos jogadoras numa faixa que todos têm. O mundo inteiro tem jogadoras com a idade de 23, 24, 25 anos. Nós não temos. Nós temos um ou duas. Analisa isso. Avalia essa situação que hoje o Peru tem que recuperar as jogadoras que já estão mais na soma. Mas que eu tenho esperança de conseguir, porque são boas jogadoras. Só que não fizeram o trabalho. Nós temos um caminho largo. A esperança está em venho em 2008 para nós. Sim, eu tenho esperança de fazer, primeiro, um bom sul-americano, uma boa Copa do Mundo, e preparar, conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos. Aí sim, nós vamos estar com um ano de trabalho, aí eu tenho certeza que essa equipe e esse grupo poderá fazer uma grande participação.